Ainda lembro do cesto Do filtro de barro que sempre tinha água gelada De andar descalço na terra molhada Ai, 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 ai Trocaria meu carro de cento e oitenta cavalos Pra dar uma volta no meu pangaré Banhar no riacho, pegar fruta fresca direto do pé Quem viveu sabe o que é Se existisse um trem Que levasse ao passado Bilhete já tava comprado Se existisse um trem Que levasse ao passado Bilhete já tava comprado Quatro malas arrumadas Deu a patroa as crianças Lá nunca faltava nada Lá existia a infância Ainda lembro do cesto em forma de galinha Ai, 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 ai Do cheiro de cheiro verde que vovó acolhia Ai, 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 ai Do filtro de barro que sempre tinha água gelada De andar descalço na terra molhada Ai, 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 ai Trocaria meu carro de cento e oitenta cavalos Pra dar uma volta no meu pangaré Banhar no riacho, pegar fruta fresca direto do pé Quem viveu sabe o que é Se existisse um trem Que levasse ao passado Bilhete já tava comprado Se existisse um trem Se existisse um trem Que levasse ao passado Bilhete já tava comprado Quatro malas arrumadas Eu, eu, a patroa, as crianças Lá nunca faltava nada Lá existia a infância Se existisse um trem Que levasse ao passado Bilhete já tava comprado Quatro malas arrumadas Eu, a patroa, as crianças Lá nunca faltava nada Lá existia a infância Eu, a patroa, as crianças Eu, a patroa, as crianças Tava com oitenta Pai Tava com oitenta